e olha aqui tanto de vasilha que tem para lavar não é hotel não é pensão não é churrascaria mas é casa olha o banco de vasilha gente, hoje tem muita vasilha que vasilha demais aqui hoje está cheio de vasilha muito prato, olha o que a receita aqui, agora vamos lavar vasilha pessoal vamos lavar louça, olha o cano de prato é bom demais a vasilha, eu gosto gosto demais que as panelas brilhem, bem lavadinhas as panelas ficam brilhando deixa ai pessoal seu comentário comenta ai no meu canal do youtube que Deus abençoe muito vocês tá bom? comenta ai, escreve ai, comenta se você está gostando ou não e Deus abençoe a sua vida e aí e aí